A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou dormir de roupa. Eu vou dormir de sapato. Não vai assistir TV agora, vai? Por que não? Parece uma coleção de clássicos. David. A CIDADE NO BRASIL Para! Para, por favor! Para! É este quarto? Isso deve ser alguma brincadeira, não é? Não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem, nós temos que sair daqui. Tá bom. Tá bom.